E se eu te contar que a solução para a depressão em um casal de idosos foi adotar um filho, você acredita? Olá, sou o Dr. Rafael Freitas e hoje estou aqui para contar uma história incrível para você, uma história de amor, uma história de superação, uma história de adaptabilidade a uma nova realidade. Mas antes disso, eu vou pedir você para curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações para ajudar o canal a crescer e levar essa mensagem para muitas outras pessoas. Estava eu, tranquilo, feliz, lá num dia de consultório, quando adentrou um casal de idosos bem velhinhos, eles já deviam ter uns 80 e poucos anos, sentaram à minha frente e eles vieram à consulta para fazer aquele exame de rotina, era mais ou menos finalzinho de ano, ali já próximo do Natal, e eles trouxeram já os resultados dos exames deles. Eu não tinha atendido eles na primeira vez, então eles fizeram os exames deles lá com os médicos deles e quiseram lá levar o exame para mim, porque um conhecido deles foi consultado por mim, falou bem de mim, graças a Deus, e eles foram lá para serem consultados comigo. Peguei os exames deles, exames ótimos, todos muito bons, eles não tomavam nem remédio para pressão, nem para diabetes, nem para nada, eram muito saudáveis mesmo. Aí, quando eu vou atender um paciente, todo médico deve fazer isso, ele faz uma anamnese. Anamnese é aquela entrevista que o médico faz com o paciente. Então, eu pergunto tudo da vida da pessoa, se ela já fez alguma cirurgia, se já tomou algum medicamento, se já teve alguma doença, na família tem alguma doença, então você tem que pesquisar tudo, você tem que fazer como se fosse uma entrevista desse paciente, para deixar guardadinho ali, porque uma hora ou outra, se a paciente tiver uma doença, algum desconforto, conversando, aquelas informações que a paciente passou para a gente, pode ser de ajuda, pode ser, na verdade, pode ser o passo principal para um novo diagnóstico. Conversando ali com ela, ela falou, não, eu sempre fui muito saudável, nadava, fazia caminhada, até hoje a gente faz caminhada todo santo dia, mas a única vez que eu tive um problema, foi quando eu tive uma depressão bem forte, quando eu era mais nova. Ele já estava com uns 80 e poucos anos, ela contou que com 60 anos, ali aproximadamente, os filhos deles cresceram, casaram e mudaram para o exterior, então a filha dela foi para a Inglaterra, o filho dela foi para os Estados Unidos, não sei quem foi para a Inglaterra e quem foi para os Estados Unidos, mas eu me lembro que foram esses dois países, e eles não quiseram ir, porque eles amavam morar em Curitiba, quiseram ficar em Curitiba, falaram, não, a gente não vai, e ficaram, e entraram em depressão, porque os netos sempre estavam ali na casa deles, os netinhos, os filhos sempre ali, todos os vizinhos, de repente, todo mundo vai embora para o exterior, é um baque. Na medicina, a gente chama isso de síndrome do ninho vazio. Quem nunca passou por isso, ou não conheceu alguém? Os pais têm os filhos, os filhos crescem, aí os filhos casam, ou os filhos mudam para outro lugar, e os pais ficam com o ninho vazio, e isso é uma das principais causas de depressão em pessoas, quando os filhos saem de casa. Agora imagina um casal que já está ali com seus 60 e poucos anos, que são pessoas novas, 60 anos, você está no auge da idade, você está super novo, super nova. Minha mãe está chegando aos 60 anos, é uma molecona, nova demais. Mas, os filhos foram embora, você ficou, meu Jesus, agora que eu estou aposentando, que eu posso curtir mais a minha vida, meus filhos vão para muito longe. E aí, o que é que eles fizeram? Óbvio, né, gente, quando eles foram no meu consultório, isso já tinha passado 20 anos, 20 e tantos anos. Eles lá na casa, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Vamos adotar uma criança, porque senão a gente vai morrer. Eu vou morrer, você vai morrer, ou a gente tem que ir embora para perto dos nossos filhos. Só que um mora na Inglaterra, outro mora nos Estados Unidos. Como é que a gente vai ficar nos dois lugares também? A gente não é rico para ficar aí toda hora voltando. Aí, eles decidiram adotar uma criança. Conversaram com os filhos, e os dois filhos deles, acho que era um menino e uma menina, né? Eles falaram, adota, apoiaram os pais. Falou, adota que a gente vai ajudar a criar essa criança. E aí, eles foram e adotaram, não adotaram uma criança, adotaram um menino já adolescente, ali com seus 11, 12 anos. E aí, gente, eu me arrepio, eles falavam que o menino trouxe vida. Vida. Falou, doutor, quando a gente chegou no orfanato, que a gente foi conhecer, foi fazer a fase de adaptação, foi incrível. Ele trouxe tanta vida, nossa vida começou aos 60 anos. Nós recomeçamos, porque a gente não consegue mais imaginar nossa vida sem ele. Aí, olha o que acontece. Esse menino, com 12 anos, foi morar com eles, e o menino tinha tido uma alfabetização muito ruim. Aí, eles colocaram o menino em cursos de matemática, de redação. O menino se esforçou tudo. Era uma excelente, uma excelente criança, pelo que eles falavam. E o menino foi, fez faculdade, se formou em odontologia, é dentista, casou, teve filhos. E onde que o menino estava morando? Na casa deles. Olha só que coisa mais maravilhosa. O menino falou pra eles, ele falou assim, pai, mãe, eu nunca vou abandonar vocês. Vocês entraram na minha vida, o dia que vocês entraram no meu orfanato, que eu olhei pra vocês, que vocês me escolheram, a partir daquele dia eu pensei, eu nunca mais quero sair de perto de vocês. E o menino morava com eles. Quer dizer, o menino não, já estava adulto, né? Dentista, com filhos e tudo ali. Aí, ele falou que eles ampliaram a casa deles, ou era a casa do lado, não me lembro. Estavam sempre juntos. Mas, gente, era um casal de idosos apaixonante. Chegaram bem bonitinhos, limpinhos, assim, cheirosinhos, pegadinhos na mão. É o tipo de casal de idosos que a gente quer ser um dia. Fala, nossa, eu quero ser igual a esse senhor, quero ser igual a essa senhora. Qual que é a reflexão que eu trago pra você aí dentro de casa? Muitas vezes, acontecem situações em nossas vidas que a gente para, a gente fica imobilizado, a gente fica deprimido, a gente fica triste. E se a gente não tiver uma atitude, não tiver coragem, não adaptar a nova situação e ver novos rumos, novas situações, a gente vai morrer, vai ficar triste. Morrer, que eu falo não é no sentido literal da palavra, não. Morrer é morrer pra vida. Fica enfurnado dentro de casa, não tem amigo, não faz nada. Olha o que esse casal fez, a guinada que deram na vida deles, foram lá, adotaram a criança. Além de transformar a vida dessa criança, a criança transformou a vida deles. E sem falar que esse menino vivia pros Estados Unidos, pra Inglaterra. Ou, não, a transformar. A gente ficou muito tempo no consultório, acabou que nem virou consulta, mas virou um papo de amigos. E eu quase não sou curioso, né? Fiquei especulando de tudo, falei, nossa, mas como é que era? E o menino, como é que... Porque assim, pegar um menino adolescente com 12 anos, às vezes é mal criado, ele falou, não. Lógico, teve a faixa de adolescente, de querer sair, de ter o primeiro porre, de beber, mas a gente sempre ali junto com ele e tudo. Estudou em boas escolas, foi pro exterior passar férias na casa de um, depois foi passar férias, fez inglês, falava inglês fluente. É, até hoje, um dentista super bem sucedido. Obviamente não o conheço, mas pelo que eles falaram, ele é muito bem sucedido. Então fica essa reflexão pra você. O filho foi embora de casa? Foi estudar fora? Adianta ficar chorando? Vai fazer alguma coisa? Vai fazer um trabalho social? Vai fazer um curso? Vai fazer uma faculdade? Renova tua vida? Ativa tua vida? A gente tem que manter-se em movimento. Esse negócio de ficar parado, morto, não dá certo. É manter-se em movimento, inovar, adaptar a nova realidade, ter criatividade. Tô mandando ninguém sair adotando criança não, porque pra gente adotar uma criança, você tem que ter uma estrutura legal. Uma estrutura emocional, uma estrutura financeira, porque também senão você vai piorar a vida da criança. Muita gente por aí que eu vejo quer adotar criança pra preencher vazio. Não é o caso dessa história que eu falei pra vocês. Eles tinham estrutura emocional, psicológica, financeira, pra dar uma vida boa pra essa criança. Não é uma pessoa que tá totalmente depressiva, não sabe o que que é da vida, tá doente e adota uma criança achando que vai mudar a vida dela. Não é isso, gente. São situações completamente diferentes. Eu tô falando de uma pessoa que tava com a síndrome do ninho vazio, que é quando o filho vai embora de casa. E aí a depressão é causada pela ausência de uma criança, pela ausência de um filho em casa. O que que eles fizeram? Foram lá, adotaram, tinham estrutura pra isso. Que sirva aí de exemplo, igual serviu pra mim, sirva pra você. Adaptar a nova realidade, inovar, ter criatividade, sair do repouso, sair da energia negativa e viver, pular pra cima, manter-se em movimento. Esse é o grande segredo de quem é feliz, tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, tá bom? Um grande abraço. Se cuide!